Onde tudo começou, né? A gente lembra de tudo, tudo. Que a gente, no passado, a gente tinha que trabalhar, né? Porque o apoio era muito pouco, assim, dos pais, né? Futebol foi tudo aqui em casa, né? Desde o começo. A gente procura estar em todos os momentos. Tanto nas dificuldades, nas tristezas, nas alegrias, a gente tá junto. Tato na vida. Tato na vida.